Neste exato momento, Beto, está acontecendo a renúncia do governador Wilson Martins. No plenário, já há presença do próximo governador José Moraes Souza Filho. A gente vê ele ao lado do presidente. De um lado, o governador que está se despedindo do cargo. Do outro lado, José Moraes Souza Filho, acompanhado das duas esposas. A deputada Juliana Moraes Souza está do seu lado. Está ali o João Vicente Claudino, o senador João Vicente Claudino. Está ali todo mundo levantando, porque parece que agora vai acontecer a renúncia. Cíntia Lages, por favor. Prometo manter, defender, cumprir e fazer cumprir as constituições. Federal e Estadual. Observar as leis, promover o bem-estar geral do povo piauiense e sustentar a autonomia e a integridade do Estado. Em nome do Poder Legislativo do Estado do Piauí, nos termos da Constituição Estadual, nos artigos 95 e 97 da Constituição do Estado, combinado com o exposto do artigo 224 do Regimento Precha, declaro imporçar o cargo de Governador do Estado do Piauí, o Excelentíssimo Senhor Antônio José Moraes Souza Filho. Então, nesse exato momento, nós entramos no ar, já havia renúncia e agora já foi tomado posse, já tomou posse o Governador. O Estado do Piauí, Beto Rego, amigos da Rede Bel Norte, já tem novo Governador. Já aconteceu a renúncia do Wilson Martins, então o Estado do Piauí já tem novo Governador. O Governador do Piauí é, mais uma vez, um parnaibano, José Moraes Souza Filho, que foi Prefeito da Parnaíba, foi Vereador e, por duas vezes, foi Deputado Estadual. Então, está aí, o Piauí tem um novo Governador do Estado, José Moraes Souza Filho, do PMDB. O PMDB retoma o poder estadual, partido do PMDB, depois de alguns anos.